Eu moro no Iparema Ville, que eu moro lá há 20 e poucos anos, o colega França também, sabe? Tem um rapaz da 51 que está desapropriado lá e me perguntou, olha, está acabando o meu aluguel social, Claudião. Só que esse povo ficou na promessa ali, era mais de 160 famílias, depois baixou para 110, que estavam ali há anos. Eles não moram lá porque eles querem, Claudião, sem esgoto, sem pecado. É muito importante esse projeto, não é para poder votar então? Então, eu vou já pedir, mas as pessoas aqui no começo, com todo respeito, o colega Dine, falando que não tinha esse projeto, é importante. Se eu precisar ficar aqui, se o trabalhador pega seu ônibus, Zaique, lotado, que nem uma lata de sardinha, e vai trabalhar e come sua marmita e trabalha o dia inteiro, eu quero amanhecer aqui para votar em projeto importante como esse. Para a pessoa não ficar sem a sua documentação, para não ficar sem uma moradia digna, para não ficar sem sua casa. E a gente foi votado para trabalhar dia e noite, para ser vereador Fausto Pérez, 24 horas, no sábado, no domingo. Eu não desligo o meu telefone. Eu também não. Você também não, Vossa Excelência também não. Eu estou lá no Cachorrão e atendo as pessoas com amor. E amanhã tem sessão, quarta-feira eu vou estar no bairro. Glória a Deus. Eu estou aqui para trabalhar e para justificar, e os colegas também, aqueles que votaram em mim. Então, João Donizete, parabéns. Conta com o meu apoio, mas esse povo precisa de moradia. Ou no mínimo terreno. Porque quem é trabalhador, ele constrói. Tem uma história com relação àquela comunidade, sabe que tem isso, e o prefeito Manga tem um projeto para atendê-los, se Deus quiser, a partir do ano que vem também, para não acontecer essa eterna aluguel social, tá bom? Não é um projeto super importante? Você não fica até meia-noite aqui, João Donizete, se puder votar, Vinícius? Você não fica, Cristiano? Então vamos ficar aqui, vamos trabalhar com amor, Cláudio. Então vamos colocar voto. E se precisar, Cláudio, eu sei que ninguém manda na sua caneta. Se for projeto interessante assim, a gente amanhece aqui votando. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Presidente, primeiramente, bom dia a todos, bom dia líder, bom dia presidente. Mais uma vez, reiterar todo o meu respeito, não só ao seu trabalho, mas como toda a mesa diretora, o corpo jurídico dessa Câmara, que tem feito um trabalho brilhante. E, Vitão, concordo plenamente com o senhor. Nós fomos eleitos, o povo continua trabalhando, passando necessidade. O fique em casa, a conta começou a chegar, inclusive a própria vereadora Iara citou aqui que as pessoas estão passando fome e, se for necessário virar dias e noites votando projetos que vão resultar lá na outra ponta, que é a população, a gente tem que ficar aqui votando. A gente é pago para isso. O nosso salário cai independente se a cama estiver fechada, aberta, de toda forma. Agora, o dinheiro do trabalhador não cai. Então, nós temos que continuar, sim, com esse trabalho. Se tiver que ficar aqui até sete, oito, nove horas da noite, a gente vai ficar. Amanhã é dia de sessão. Se quarto tiver outra sessão, a gente está aqui, todos os dias, trabalhando pelo bem de Sorocaba. E eu estou aprendendo agora na minha primeira legislatura, junto com o senhor, como é que faz esse trabalho excepcional, com o prefeito Rodrigo Manga, que está todo dia na rua também. Então, eu quero parabenizar a todos vocês, vereadores, que estão todo dia lutando no seu bairro ou com o seu público, tá bom? Um abraço. Obrigado, Aite. Obrigado, querido. Obrigado, vereador Aite. Cristiano. Então, parabéns, João. Nós estaremos de acordo, vamos votar sim, igual o Vitão falou. A gente está aqui para passar o tempo que for necessário. Igual o Treviso falou. Ruim é você não ter onde morar. Ruim é você não ter um telhado. Ou você está em uma área de risco, como eu visitei lá em São Marcos, próximo, Piazza de Roma, que quando a churrada passa ali no córrego, ali as pessoas têm que levantar tudo dentro de casa, porque elas não sabem, né, Vitão, se a potência que vem da água, se vai entrar ou se não vai entrar. E se acontecer uma tragédia de entrar e ela perder tudo, essa pessoa jogou por... A água não levou apenas os móveis, levou também o planejamento dela. Levou o sonho daquela pessoa que, de repente, ganha mil reais, quando ganha isso, e ela fica lá um ano inteiro pagando um armário. O ano inteiro pagando uma geladeira e perde. Então, é muito interessante a gente focar nesse projeto e pode contar com essa Câmara que estamos juntos nessa batalha. Obrigado, vereador. Senhor presidente, não esqueça, nós vamos votar o substitutivo, viu? O tempo, V. Exª, também. Zerou também. O próximo inscrito, o vereador Ítalo. Vai falar. Vereador Ítalo. Depois, o vereador Dílão. Senhores vereadores e vereadoras, eu só queria deixar eu estar aqui, meu voto não pela PNC 46, 45, né? Eu não tinha votado, e pela permanência da emenda 145, eu não tinha votado pela permanência pela inconstitucionalidade. Agora, tratando o projeto 144, queria parabenizar o produto executivo, eu acho muito necessário auxílio moradia para as pessoas nesse momento difícil, na pandemia, muitas pessoas estão passando necessidade e precisam de auxílio, né? E precisam, muitos estão perdendo, saindo dos seus casos, por falta, não conseguem pagar alguém, a situação está extremamente crítica, e fora isso, tem muitas pessoas em área de risco que precisam ser retiradas com urgência para uma questão de vida ao norte desses locais, né? Se quer acontecer uma tragédia. Então, queria registrar aqui também o voto favorável ao projeto PL 144. Obrigado, vereador. O próximo, vereador Dillon, por favor, tem a palavra. Boa tarde, colegas. Primeiramente, senhor presidente, parabenizar por esse projeto, porque realmente precisamos estender esse auxílio moradia para o nosso povo, tá bom? Bom, outra coisa, falou-se muito aqui sobre habitação, senhor presidente. Eu gostaria também de, desde já, pedir o apoio dos demais colegas vereadores, porque eu tenho um projeto que tramita na casa, que é sobre a erradicação de favelas, promovendo moradias de baixo custo, com possível expansão dessa moradia pelo próprio usuário, tá bom? Então, urbanizando favelas, urbanizando os bairros e tratando o problema na raiz. Ou seja, através de efeito cascata, você erradica uma favela e cria-se novos bairros com estrutura para o nosso povo. O projeto está tramitando, não visa estabelecer apenas mais um projeto de habitação, mais um projeto habitacional. Isso nós vemos aos montes, governo federal, estadual, municipal, sempre tem projetos de habitação, sempre tem. Porém, nós precisamos erradicar a favela. Onde não houver manancial ou área de risco, você faz o processo de substituição. Transfere esses moradores pré-cadastrados para essas moradias dignas e, com isso, você levanta novos bairros e novas casas onde ali se existiam essas favelas, né? Para quê? Para que eles não voltem para lá, porque uma vez que a favela cresceu de tal forma, você pode chegar a tal forma que seja impossível você trabalhar a erradicação. Mas, na cidade de Sorocaba, isso ainda é possível, tá bom? Em efeito cascata, promovendo moradias mais dignas para o nosso povo. Então, eu conto com o auxílio e apoio dos demais vereadores. Esse projeto, quando entrar em pauta, eu explico melhor sobre ele, tá bom? É um projeto simples que visa garantir a autorização sem se intrometer com o poder executivo, tá bom? Para fazer todo o trabalho. Então, é isso. Parabenizo, vou voltar sim a esse projeto, tá, presidente? Sobre aumento aí dessa prorrogação, sobre a questão do aluguel e vamos sim pensar no nosso povo e trazer melhorias como essa que eu também sugeri. Conto com os demais vereadores, tá bom? Sobre o projeto, já tenho o meu apoio e o meu voto. Eu agradeço a todos. Obrigado. É, ele está sozinho lá no gabinete dele lá, infelizmente eu não vou... Eu acredito que está, né? Na sala dele. É, encerrada a discussão, eu coloco em votação o projeto substitutivo. É, os vereadores que concordam, permanecem como estamos, contrário que não está aprovado. Projeto de lei 143-2021 do Executivo que dispõe sob alteração da lei municipal número 10.965, de 19 de setembro de 2014, da Outro Providência. Sobre aposentados... Peço a palavra, senhor presidente. ...epicionista, filiados a FUNSERB. Senhor presidente, vou falar uma coisa para o senhor. Até gostaria que a vereadora Iara tentasse até. Glória a Deus, aleluia, que chegou esse projeto de lei aqui para cá. Ai, e o Salatiel também. Que foram... Todo mundo trabalhou, mas eles com certeza também de uma maneira especial juntamente conosco, que, graças a Deus, chegou finalmente. Agora é a Fundação Saúde. O que é esse projeto de lei do senhor prefeito municipal, senhor presidente? Esse projeto de lei do senhor prefeito municipal contempla quatro grupos de servidores públicos municipais que precisam ser atendidos com a Fundação Saúde. O histórico desse projeto é o seguinte. No ano de 2020, o nobre vereador, então, o nobre vereador e sempre o vereador, nosso eterno líder, vereador Martinez, a quem aproveita e manda um abraço, desejando-lhe uma ótima semana. O vereador apresentou um projeto de lei, senhor presidente, reabrindo o prazo para que os servidores públicos que não tinham feito convênio com a FUNSERV Saúde pudesse, assim, fazê-lo, criando uma janela que eles pudessem voltar de novo a serem atendidos para o atendimento da Fundação Saúde. Simples desse jeito. Daí, a vereadora Iara, enriquecendo o projeto, que, inclusive, eu subscrevi também, ela apresentou mais algumas emendas, atendendo mais três grupos de servidores. Um grupo de servidores que tem como exemplo o caso do SAI, que é um funcionário que morreu, qualquer coisa, vocês me corrijam, é um exemplo, ele veio a falecer e a esposa dele, que era uma dependente dele, começou a ser cobrado o valor cheio dela, 6%, e dos filhos pensionistas também, cobrando deles também os 6%. Então, ficou inviável que, na verdade, eles pudessem estar inconveniados com a Fundação. E era um erro que tinha que ser corrigido. Então, esse é o segundo caso. Terceiro caso, abriu também para que agora, uma janela, para que a partir de agora, até porque não tem custo para esse ano, o servidor, ele é associado à Fundação, mas o dependente dele, não, agora ele pode incluir a janela, para que ele possa incluir, não tem custo para isso. E o quarto, grupo de pessoas atendidas, deixa eu ver se eu tenho aqui, dependentes, caso do SAI. Ah, e o mais importante, no meu entender, não é que é o mais importante, é o mais sofrido. Tem um grupo de servidores públicos que entraram no serviço público na década de 90, num período que foi o período de transição entre o regime geral da Previdência Social e o regime próprio da Previdência Social. E essas pessoas vieram de cobrança, eles contribuíam para o INSS normal. E com a mudança, eles passaram a contribuir para a Fundação. E por uma situação jurídica, judicial, então eles tinham o salário, e quando eles se aposentaram, eles tinham direito ao salário do INSS normal e à complementação com o salário da Prefeitura, pelo tempo que eles trabalharam. E daí, saiu uma decisão judicial que impediu eles que pudessem receber essa complementação e esse assunto está sendo tratado na justiça. É um assunto exaustivo, que não dá para tratar agora, nesse momento, mas que atingiu muitos lugares no Brasil inteiro, em função desse período de transição. Mas é que seifou o direito dele ter a aposentadoria complementar e seifou o direito dele de ter o serviço também da Fundação Saúde. Foi retirado. E quem são essas pessoas? São pessoas que estão com mais de 70 anos de idade, com 80 anos de idade. São servidores, são... Como que nós chamamos quando... São servidores, são cônjuges, enfim, viúvas, que se utilizavam daquele serviço público de saúde e que perderam o direito. Nessa faixa de idade, fazemos tratamento de quimioterapia, uma série de tratamentos caros e difíceis. Então, a Fundação se debruçou sobre isso, fez... Bom, apresentamos o projeto e a emenda. Foi dado inconstitucional. Foi para a Fundação, a Fundação analisou isso exaustivamente. Com o sindicato, com vários vereadores, com o Executivo, formatou esse projeto de lei que está, dessa forma, o mais correto possível. Só para poder finalizar, poder dar oportunidade para que os vereadores possam falar, sinteticamente dizer o seguinte, o artigo 1º desse projeto de lei trata dessas 20 e poucas pessoas que são os aposentados ou pensionistas desse período que estou falando para vocês que perderam o direito à saúde e que agora podem voltar novamente a serem entendidos com toda a base legal de sustentação, sem problema nenhum. O artigo 2º atende aos dependentes, que é o caso do SAI, que eu havia dito para vocês. Tem outros casos iguais a esses e vai ser corrigida essa distorção. O artigo 3º abre a oportunidade de janela já imediatamente de 60 dias para que os dependentes possam entrar no sistema. E não tem, em função daquela lei complementar do Estado que impede gastos no transcorrer desse ano do exercício 2021, esses dependentes não representam gasto nenhum para o sistema da Fundação de Saúde. Então, eles podem entrar já. E o artigo 4º também abre a oportunidade para que os titulares também possam fazer convênio com a Fundação Saúde, porém, só a partir do ano de 2022, em função da lei complementar que impede novos gastos no exercício de 2021. Basicamente, é isso. Está explicadinho, Salatiel? Tem alguma correção aí, companheiro? É isso mesmo? Então, está bom. Fernanda, você quer falar? Quer fazer uso da palavra? Obrigada, vereador. Esse projeto, ele traz aí um alívio para as senhoras, muitas são pensionistas. Nós chegamos a questionar o ano passado, o referente, porque tiveram várias senhoras que entraram em contato conosco e ficamos sensibilizados porque é realmente um direito que foi negado, porque elas perderam aí. Muitas, como o senhor colocou, vereador, estavam em tratamento de quimioterapia, tratamento grave, que é determinante ali, vida ou não, da pessoa. E foram cortadas do tratamento. Então, isso foi totalmente desumano. Então, esse projeto, ele vem corrigir uma falha que ocorreu, corrigir uma injustiça, melhor colocar, uma injustiça que aconteceu. A decisão se deu não por culpa da Prefeitura ou da Fundação, em função de uma decisão judicial ocorrida no passado. Sim. Mas uma injustiça, eu acho que vejo como uma ação importante para que essas senhoras e senhores, mas que possam fazer a utilização desse serviço. Eu utilizo o serviço público de saúde, eu acredito que todos deveriam utilizar sem ter convênio, mas para isso a gente precisa ter uma saúde pública de qualidade. Inclusive, o SUS tem mostrado cada vez mais a importância nesse período da pandemia, quanto é importante ter uma rede uniforme, universal para todos. Então, mesmo nesse contexto, defendendo a saúde pública, que todos deveriam usar, mas eu vejo como a importância da FUNSERV é que essas senhoras não deveriam ter perdido o seu direito. Então, o meu voto será favorável ao projeto, em virtude dessa preocupação de elas terem perdido. E daí tem uma... Só para 2022, né? Que é noventena. Não, não tem, vereadora. Todos esses casos serão atendidos imediatamente à janela. É exceção do titular. 90 dias para ingressar. É exceção do titular. O titular, porque o titular já era um gasto. É. Entendi. Então, mas a partir de janeiro de 2022 já pode participar. Pode participar, tá bom? E também tem um pedágio e tal, que depois, em uma outra hora, a gente pode explicar. Isso aí. Tá bom? Prontinho. É encerrado a discussão. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam. Permaneçam que está aprovado. Projeto de lei 115 de 2021, do Executivo, que autoriza o serviço autônomo de água e esgoto, a promover, a custo próprio, integralmente, a individualização dos hidrômetros. Nas unidades situadas no conjunto habitacional e integrado. Eu coloco o líder. Fala aí, você. Iara, ele não viu você. Vossa Excelência. Aqui também. Então, o João, depois o Perk, depois a Iara, depois o Vitão. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, nós estamos tendo a oportunidade de apreciar, na data de hoje, um projeto de lei do Executivo, mais especificamente do SAI, que é um pedido de autorização para que o serviço autônomo de água e esgoto, a nossa autarquia, promover, a custo próprio e integralmente, a individualização de hidrômetros nas unidades situadas em conjuntos habitacionais, integrados por famílias de baixa renda, especialmente as zonas ex e a ex, que é a área de interesse social e zonas de interesse social, e que apresenta o histórico de consumo excepcionalmente elevado e alta inadimplência. Bom, Sr. Presidente, o projeto de lei é relativamente simples. Tem a seguinte colocação. Fica o SAI de Sorocaba autorizado a celebrar contatos com condomínios dos conjuntos habitacionais de interesse social do município de Sorocaba, objetivando a execução de obras que permitam a instalação de hidrômetros individualizados nas economias das respectivas unidades habitacionais, incluindo toda a infraestrutura necessária, etc., a título gratuito. O SAI vai executar esse serviço de individualização das ligações de água. Isso é importante. Na ausência do condomínio, o parágrafo diz o seguinte. Na ausência do condomínio e representante legal com poderes constituídos nos termos do seu estatuto, fica subsidiariamente autorizado a contratação perante as associações de moradores ou, na sua ausência, com representantes designados pela maioria absoluta dos titulares de direitos inerentes à propriedade e unidades residenciais. Bom, Sr. Presidente, basicamente o que eu poderia dizer é o seguinte. O SAI está pedindo uma autorização para a Prefeitura para poder negociar com uma série de conjuntos, núcleos habitacionais existentes na cidade de Sorocaba, de baixa renda, e que tem uma certa lambança. Por quê? Porque o fornecimento de água é um registro coletivo, paga quem pode, quem não pode não paga, há um consumo desenfreado de água, normalmente, coletivamente, mesmo sendo núcleos onde o fornecimento de água é coletivo, tem um nível de endividamento muito alto e a maneira, primeiro, de dar dignidade para essas pessoas é individualizar esse tipo de ligação de água, porque você consegue identificar família a família e, consequentemente, trabalhar mais essa questão socialmente. Então, o SAI já fez isso no passado, através da aprovação, mas de um outro projeto anterior, só que era 50%, 50% o custo pré-SAI, 50% daquele grupo, daquele núcleo habitacional. Mas não funcionou, porque, normalmente, em França, esses núcleos habitacionais, o volume de recursos deles é muito pouco, neles não tem condições de fazer individualização. E, acima de tudo, no meu conceito, essa questão da individualização, ela vai diminuir muito o volume desnecessário do consumo de água exacerbada que tem nesses locais, vai dar dignidade, porque aquela família, ela vai ter uma fonte de endereço que é igual, é da CPFL, que é a ligação de energia elétrica, e vai ter um controle melhor por parte de todos. Eu queria apenas colocar algumas coisas, que eu acho que é importante. Com a individualização, hoje, o SAI tem uma perda de recursos na ordem de 37%, de 37% entre receita e água, decorrente do quê? Algumas dessas, inclusive, situações iguais a essa desses conjuntos habitacionais. Desses 37%, 23% refere-se à receita, perda de receita, porque você não paga, e 14% refere-se ao volume de gasto desnecessariamente. Então, aí é a importância. Outro fato, o SAI não está tomando essa iniciativa por si só. Ele tem um acordo, ele vem sendo cobrado direto do Ministério Público, que tome uma providência de alguma ação, porque esse nível de perda de 37% é gigantesco para um sistema que nem o de Sorocaba, senhor presidente. É gigantesco. Então, há necessidade, e o Ministério Público vem fazendo esses apontamentos, vem cobrando o SAI. Da mesma forma, o Tribunal de Contas também vem cobrando do SAI ações com relação à perda, perda de receita, tanto quanto, e de água também. E com relação à questão da individualização, vai melhorar, por causa que vai se criar centros de distribuição regionalizados, onde você pode detectar melhor a perda que está tendo, vai dividir por região, em salarial, e isso fica muito mais fácil. Tem aquele núcleo habitacional que tem um consumo exagerado, a partir da individualização se passa a monitorar melhor essa questão, de que maneira que você pode ajudar, inclusive. As vantagens é isso, vai controlar melhor o seu gasto, não haverá mais rateio, que é uma coisa nada democrática, vai dar dignidade e cidadania para as pessoas, porque ali ela vai ter um comprovante de residência, vai controlar o seu gasto de água. A individualização também, com a individualização, essas famílias de baixa renda podem entrar na tarifa social. E, Vitão, a tarifa social, você tem um valor de desconto de água, desde que você tem um consumo equilibrado, com desconto de 50%. Então, é bom para o SAI, que passa a controlar melhor o consumo de água, mas é bom para o munícipe também, porque ele entra na tarifa social pagando um valor bem menor. Isso é importante colocar. Bom, e que hoje, aproximadamente, seria importante colocar, são aproximadamente 3 mil famílias que se utilizam da tarifa social do SAI, sendo que a capacidade, segundo o levantamento socioeconômico da própria prefeitura, nós temos 17 mil famílias que poderiam reivindicar a tarifa social. E não o fazem, porque está nesse núcleo, nesses núcleos onde é diluído e não tem o valor individualizado dos hidrômetros. Essas pessoas poderiam ser muito mais atendidas com relação a isso. Outro fato que eu queria colocar, que eu acho que é importante, é que são aproximadamente 30 núcleos habitacionais que têm esse problema de consumo de água coletiva por rateio e que, inclusive, não pagam e têm um consumo exagerado, o que representa aproximadamente 2 mil famílias. Os dois casos mais emblemáticos que é citado na mensagem do prefeito é o Bosque dos Eucaliptos, com aproximadamente 600 famílias, e o residencial Ipatinga. Eu acho que esse é o fato importante que eu gostaria de colocar. Basicamente, é isso. E eu solicito o apoio e o carinho dos senhores vereadores e vereadoras para que possamos votar favoravelmente a esse projeto que tem um grande cunho social em prol dos mais necessitados. Senhor presidente, é isso. Eu reservo o meu tempo. Muito obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Eu reservo o meu tempo, senhor presidente, e solicito os senhores vereadores que votem favoravelmente. Vereadores e vereadoras. Nós temos inscrito o vereador... Espera, por favor, tem a palavra. Depois o vereador Vitão. Ô, Vitão. Fica aí também, que eu quero que você fale. Vereador Iara, Cícero João, vereadores e vereadoras presentes aqui. Não foram só o que eu citei, não, viu? Tem muita gente aqui. Não vou ficar nomeando, não. Mas eu queria pedir uma atenção, assim, por mais que o vereador, líder de governo de João Donizete tenha explanado aqui sobre o assunto, eu estou com algumas dúvidas ainda sobre esse projeto. Primeira dúvida. Primeira dúvida. A Lei nº 9.242, lá de 2010, ela vai continuar vigente? Porque o novo projeto não exclui a 9.242. Então, nós ficamos com duas leis tratando de dois assuntos do mesmo assunto. Vou ler para a vereadora Iara, só um minutinho, vereador. O 9.242 diz o seguinte. Autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto Sorocaba, sai a celebrar convênios com as associações de moradores dos conjuntos habitacionais de interesse social já existentes no município. Então, o que já passou. O que já passou. E aí, no... Era uma lei de um artigo só, praticamente. Fica o Serviço Autônomo de Águas e Esgoto, sai autorizado a celebrar convênios com associações de moradores dos conjuntos habitacionais de interesse social. Não, a mesma coisa que eu estou falando. Objetivando a instalação de hidrômetros individualizados nas economias das respectivas unidades habitacionais. Parágrafo único. Aqui começam as coisas divergentes. Parágrafo único. A minuta do termo de convênio que trata esse artigo passa a fazer parte integrante da presente lei. Os vereadores e vereadoras viram a minuta do contrato que estava com esse novo PL aqui. Essa nova minuta, ela fala que não tem mais os 50%. É 100% do SAI. 100% do SAI. Então, ela não está... Essas duas leis não estão se conversando. Uma está falando de 50%, a outra está falando de 100%. E a atual, o PL atual, não anula a presente lei vigente. Então, nós temos duas leis, Vitão, falando do mesmo assunto, com números diferentes. Uma falando de 50% e outra falando de 100%. Aqui começa a confusão. Isso aqui, muitas vezes, acontece por descuidado. Descuidado. A pessoa que talvez tenha feito o projeto de lei ou se é tentado a acabar com a 9242, ou quis manter essas duas leis, e é aí que pode morar um problema. O atual projeto de lei tem uma técnica legística, eu diria que ruim. Secretário, se o senhor for ficar aqui dentro, eu peço a gentileza que eu preste atenção na minha fala ou pare de ficar fazendo barulho aí, por gentileza. Obrigado. O projeto de lei atual, ele tem, na emenda dele, está muito estranho também, porque ele diz, autoriza o SAI a promover a custo próprio e integralmente a individualização de hidrômetros nas unidades situadas em conjuntos habitacionais integrados por famílias de baixa renda, especialmente os localizados nas EIs e AIs, e que apresenta histórico de consumo excepcionalmente elevado e alta inadimplência real ou potencial. Em Emenda, viradora Iara, que trabalhou na Câmara dos Deputados, se eu colocar um especialmente, não serve para muita coisa, não. Ou você faz, ou você não faz. Ah, vai fazer aquele conjunto da... Especialmente aqueles conjuntos. E os demais? Pode acontecer? Nesse projeto de lei aqui, está falando que pode fazer em qualquer coisa. Nesse projeto está aberto. Especialmente é prioritário, não é? Especialmente não é exclusivo, não é? Especialmente não é exclusivo, especialmente é prioritário. E também não tem essa definição de prioritário com especialmente. Não dá para fazer essa associação. Então, esse projeto está um pouco confuso. Está confuso nesse sentido. Tem duas leis tratando do mesmo tema, um falando de 50% e o outro falando de 100%. Quem serão os escolhidos para ter esse 100% de investimento? Ah, outra coisa que eu estranhei, não tem nenhum tipo de impacto orçamentário. O impacto orçamentário não veio junto com esse projeto. E eu não sei se algum vereador ou alguma vereadora leu, no encartado, nesse amarelinho aqui, que, inclusive, presidente, está com uma falha no site da Prefeitura, no site da Câmara, perdão, que só a frente foi digitalizada, o verso não. E isso ocasionou mais transtorno ainda, porque, veja bem, nesse encartado, nós temos aqui um parecer jurídico da Ares. Alguém chegou a ler esse parecer jurídico aí? Esse parecer jurídico, o assunto dele é o seguinte, possibilidade jurídica, esse é o questionamento, né? Do SAI para a Ares. A possibilidade jurídica do SAI custear integralmente a individualização de hidrômetros em dois condomínios residenciais. Aqui ele está deixando que são só dois condomínios residenciais. Em que pés nós temos mais do que um anexo, né? São três anexos ou quatro anexos de condomínios diferentes, né? Então, seriam esses dois. A análise da Ares, ela fala de um valor. Esse valor, eu não sei de onde surgiu. Se o líder conseguir me justificar, senhor? Ora, vamos lá, vou ler aqui o... Dessa gratuidade, dessa... É, o parecer técnico da agência. Parecer técnico, inclusive, gente, é que não dá para mostrar na TV, mas vamos tentar mostrar? Vamos tentar mostrar a qualidade do documento que está vindo aqui para a gente discutir. O problema não é da Câmara Municipal, presidente, mas muitas vezes é ilegível o que está escrito aqui. Né? Olha que complicado. Isso aqui é o que está no papel. Se você entrar no site para ver o do site, está pior ainda. Você não consegue enxergar nada lá no site. Por isso que eu vim aqui, peguei o processo físico na mão, que a gente só tem o processo físico aqui, dentro da plenária aqui. Nesse sentido, eu faço das palavras do vereador Dini, as minhas também, que esses processos, eles precisam ficar mais tempo com vistas dos vereadores e vereadoras, para que a gente possa estudar, sim. Estou falando do projeto do SAI, vereador Dini. Que a gente possa estudar, sim, esses projetos. E sanar todas as dúvidas. Aqui, nesse parecer da Ares, só falar o valor aqui, vereador. Nesse parecer da Ares aqui, a gente está falando de alguns... Eles falam de um emprego de R$ 441 mil, mais ou menos para esses dois condomínios específicos. Então, esse impacto não está no projeto de lei. Não tem esse impacto no projeto de lei, essa dotação orçamentária, não tem... Esse projeto, vereador Dini, ele está faltando pedaço, eu diria. Eu acho que ele veio às pressas e entendo a necessidade. O vereador Vitão vai pedir a parte depois. O vereador João Donizete muito bem colocou aqui as pessoas querem individualizar os seus hidrômetros. Não é essa a questão. A gente está falando aqui do projeto técnico, o que está escrito no papel. Como eu já falei em alguma reunião lá no passado, eu não voto em slide, eu não voto em discurso, eu voto no que está no papel. Eu voto no que está escrito. E o que está escrito está um pouco estranho. Está deixando a desejar. Então, nós teremos duas leis vigentes com o mesmo assunto. Mais uma vez, não estou... Esse projeto de lei não está deixando como exclusivo esses dois condomínios ou quatro condomínios, não está deixando também como prioritário. Então, está um pouco a desejar. Eu gostaria de pedir, a gente já votou vários projetos do Executivo, que esse projeto em específico, presidente, nós pudéssemos retirar pelo menos duas sessões. Esse projeto específico, só para a gente poder dar uma estudada melhor nele, trazer o impacto financeiro, fazer essa discussão mais aprofundada, e a gente vota com calma. Pode até chamar uma outra extraordinária, se for o caso. A intenção do projeto é muito boa, mas está faltando alguma coisa aqui. Sabe quando, presidente, sabe quando você está na dúvida, você acha que, meu, estou com uma pulga atrás da orelha? Sabe? Você tem que segurar, né? Vereador Dini quer uma parte. Passa, por favor, presidente. Doutor Péreclis, muito bem colocado, vereador. Aqui o problema não é a dimensão social que vai alcançar o projeto ou não. O que nós estamos dizendo aqui é que o projeto, ele está com déficit. Este projeto hoje está, presidente, faltando alguma coisa. O que nós precisamos é votar o projeto, mas com a adequação que tem que ter, presidente. Viu, líder? Precisamos fazer. Então, a sugestão, Péreclis, não sei se é a sua, é que retire esse projeto e a gente pode fazer amanhã, não, o presidente pode fazer com 24 horas para votar esse projeto. Vai para quinta-feira, tarde. Agora, o projeto é bom, não podemos deixar de reconhecer a amplitude deste projeto, a envergadura que vai ganhar na nossa cidade, mas, do jeito que ele está posto, ele não está fechando. eu também estudei bastante isso daí, viu, vereador? É, aqui, no caso, a gente está falando de... Os anexos que estão no projeto, no encartado, que são diferentes dos que estão no site lá, no site, como eu falei, está faltando folha lá, para ele. Está dizendo que, um pouco mais à frente, diz que o projeto está completo. Só na parte... Estou repassando o que me encaminharam aqui agora. Tudo bem, tudo bem, mas vamos atentar o que está aqui na minha mão, se algum vereador, alguma vereadora quiser ter acesso, está aqui também. No encartado, nós temos alguns anexos aqui, diz o Parque Eucaliptus, o Conjunto Abit Sorocaba G2, Habitacional Sorocaba G4, são três condomínios aqui que ficam elencados desse jeito. Ah, não, quatro. E o Condomínio Residencial Ipatinga, e o Sorocaba G3 também. Então, temos Ipatinga, Sorocaba G4, Sorocaba G3, Sorocaba G2, Sorocaba G1 e Parque dos Eucaliptus. São vários condomínios, não são os dois que estão falando lá no parecer da Ares, não são os dois. Nós não temos impacto financeiro disso, então, nós não temos também a dotação orçamentária disso. Nós não temos a revogação explícita da lei que está vigente hoje, que é a 9242. O que mais que falta? O que mais que falta? É isso, não é? Então, essa lei está muito bamba, vamos dizer assim? Está muito bamba, está muito solta, e não fala se vai ser exclusivo para dois conjuntos residenciais, se vai ser para os cinco, se vai ser para novos conjuntos habitacionais. Você imagina que vai fazer um novo conjunto habitacional? Estou assim, agora é hipotético, estou viajando aqui, no português bem claro. Estou viajando na maionese, quando a gente fala. Imagina se fosse fazer um novo conjunto habitacional, que o SAI fosse responsável por fazer toda a parte hidráulica do conjunto. Esse projeto aqui está deixando. Aconteceu uma coisa dessa? Esse projeto está deixando. O Vitão, você vai querer falar agora ou não? Beleza. Então, a parte para o Fausto, presidente. Então, vamos mais uma vez, só deixar claro que a questão da individualização dos hidrômetros aqui, acho que todo mundo é favorável, o que nós estamos tratando aqui é a legística do projeto. Está com falha. Fausto Pérez vai falar, Fausto? Sim, o vereador Pérez, estou entendendo a explanação do vereador sobre esse projeto e entendo que realmente falta um conteúdo para complementar o projeto. Mas, ao meu ver, como o senhor está citando aí, novos empreendimentos que são realizados agora, a partir de um certo tempo, eles já vêm com essas questões que têm que ser todos individualizados, os hidrômetros desses condomínios. E esses que você está falando, dessas áreas específicas aí, já são condomínios com mais de 20 anos, que não tinham uma lei que tratava do assunto dessa individualização. E em Sorocaba também? 50% é poder público, 50% é morador. Não deu certo? Sim. O vereador João está explanando aqui que ia ficar 50% o poder público e 50% o morador. Eu expliquei isso também. Mas o que ocorre nessas áreas aí? Eu estive em reunião com moradores dessa região, nós fomos com os moradores em reunião no SAI. O que houve? Qual é a preocupação dos moradores lá e também do síndico, da síndica, lá dos prédios? Existe uma dívida grande lá com eles, que eles querem sanar essa dívida. E se não fizer uma lei específica para que possa o SAI tomar providência para equalizar essa questão do consumo de água lá dos condomínios, não vai resolver nunca. Vai continuar existindo a perdas e também a dívidas. Então, essa lei que nós poderemos... Estamos discutindo agora aqui, ela pode vir de encontro a sanar um problema para o futuro, porque quem perde é a Sorocaba inteiro. Porque, veja bem, existe um condomínio usando água que não paga, e existem outros que estão pagando pelos que estão deixando de pagar. E essa lei quer adequar uma forma que possam esses condomínios ali, aos moradores, corrigir essa perca. Então, a ideia é essa, Paulo. Mas um minutinho só, vereadores. A ideia é essa. O tempo, Vossa Excelência, se alguém pudesse doar o tempo. Eu sei do meu tempo, vereador. Obrigado. A ideia é essa. A ideia da lei, eu acredito que seja essa. A ideia dos vereadores e vereadoras aqui também é essa. Só que o papel, que é o que está escrito aqui, não está deixando isso claro. Por isso que eu queria pedir, por gentileza, para os nobres vereadores e vereadoras, para se atentar a isso. O vereador João Nizete vai usar a fala daqui a pouco aqui. Mas, vereador João, uma sessão. A gente coloca quinta-feira esse projeto. Só para a gente acertar isso da 9242, que está em aberto. O senhor verificou ali, não é? Aí, vereador. Bom, já faz muito tempo que precisava ser adequado a questão desses aí específicos que estão nessa lei. Aí, vamos seguir a orientação do líder, com o líder indicar aí para nós de orientação. Obrigado, Fausto. Vereador Dini, depois o Dila. Na verdade, o que o vereador Pérez está colocando, em momento algum, Fausto, que é contra o projeto. Não, é. Inclusive, todos aqui acham que estão unânimos com o projeto. O que o vereador vem destacar é somente uma adequação para que não parem dúvidas. São várias. Você podia repetir para nós? Alguns colegas não escutaram e eu também gostaria de ouvir de novo. Vai querer falar, Dila, ou o que é que eu menciono? Espera aí, Clês. Boa tarde a todos. Estava atentamente, dessa vez, ali no meu gabinete, ouvindo toda a sessão, votando e tal. Esse projeto, ao meu ver, eu tinha entendido ele como algo bem simples, que concedendo... Então, vamos discuti-lo. Concedendo autorização, mais ouvir o discurso de vocês dois, eu fiquei um tanto quanto preocupado e eu quero entender exatamente isso. Olha só, fica autorizado o Serviço Autônomo de Água e Esgoto a fazer essas adequações de forma gratuita. Eu acho muito pertinente, eu mesmo moro num condomínio cuja a conta de água é em conjunta. Os moradores não têm condição e nem o próprio condomínio tem condição de fazer essa adequação agora. Não tem essa condição. e não é o caso somente desse condomínio onde eu resido, mas é o caso de diversos, de inúmeros condomínios antigos, porque já existe a lei em vigor, a atual lei que está em vigor, ela já prevê que para condomínios novos a questão do hidrômetro deve ser individualizado. Bom, se fosse somente autorização para fazer, eu imagino que isso deverá ter um cronograma, não vai ser feito de uma vez, porque o custo ia ser enorme, porém, esse custo inicial para fazer, mas seria muito bom para o SAI em conta da captação de valores, individualizando esses hidrômetros. Então, o projeto é bom nesse sentido. Estou totalmente pendente a votar favorável no projeto, mas eu fiquei preocupado quanto a isso. Eu não vejo aqui beneficiando nenhum outro condomínio. Talvez a questão desse cronograma, como seria isso, como seria procedido disso na cidade, que bairro que seria afetado, quais os condomínios primeiros, etc. Eu gostaria que V. Exª, Péricles, explicasse mais a respeito disso para sanar essa dúvida e, se possível, colocar emendas hoje para a gente não retirar o projeto de pauta. Vai apresentar emenda? Aí a gente vai retirar e vai poder votar quinta-feira, João? Eu vou fazer o uso da palavra e vou apresentar Ele não é tão complexo para a gente retirar de pauta. Eu não sou favorável retirar a... Vereador Dino. Mas vamos entender. Sim, sim. Mas vamos entender essa questão. Se for necessário emenda, a gente faz emenda, a gente assina junto, a gente trabalha junto e vamos verificar isso aí. Isso é favorável de votar hoje, Vitão. Vou pontuar de novo aqui. A primeira coisa que eu achei estranha é que não tem o impacto orçamentário aqui. Isso vai gerar um custo para o SAE. Isso não está específico no projeto. E é necessário que venha com impacto orçamentário. Quem acompanha os projetos que geram custos é sempre solicitado. Aqui não especifica quais serão os condomínios. Não especifica. Tem um anexo que... O que a gente tem que pensar? É o que está no projeto de lei que vai valer. Se estiver no projeto de lei que vai ser o anexo, se o projeto de lei estiver escrito que vai ser aqueles condomínios, aí beleza, aí está específico. Eu defendo, então, eu não acredito que a gente tem que priorizar um condomínio ou outro. Se a gente for fazer a emenda nesse sentido, tem que colocar para todos os condomínios. Para todos. Então, vamos lá, deixa eu ler aqui de novo, gente. O que é interesse social? É ruim colocar o nome dos condomínios no projeto. Sim, mas aqui está tendencioso a isso. É isso que eu estou falando. O projeto, ele não está claro como a luz. O projeto está nebuloso. E votar em projeto nebuloso é complicado, porque abre o precedente, abre... É aquele negócio que a gente fala aqui de assinar cheque em branco. O impacto orçamentário que foi levantado pela Ares aqui, ele é de quase 500, meio milhão para dois condomínios. Para dois condomínios. Aqui no anexo... Senhor? A domina são dois condomínios que são os mais complexos. São dois condomínios. Mas não está na lei, mas só que está encartado, está encartado. Eu leio, você está encartado. Mas não está no projeto. Sim, não está no projeto. Mas se eu vou fazer uma autorização legislativa aqui para que o SAI custeia 100% de um condomínio, eu tenho que ter um impacto financeiro nesse projeto. Não tem esse impacto financeiro. Então, esse projeto, ele coloca lá como entre aspas... Bem, poderia ter que colocar uma aspas aqui que ia ficar até mais bonito essa emenda. Colocava assim, especialmente os localizados nas zonas de interesse social, e a área de interesse social. Especialmente. Não quer dizer isso. Não quer dizer que é só lá. Pode ser que um novo projeto aí que não seja no interesse... Ah, não. Se bem que o artigo 1º até defende isso. Mas especialmente. Especialmente não serve para nada, gente, num projeto. Então, ele não fala quais serão, ele não fala o impacto. Ele não acaba com essa outra lei que é a dos 50%, que deixa essa dúvida aí também. Eu acho que o vereador vai acabar fazendo essa revogação do 9242. Mas ainda fica muito obscuro. não é pedir muito pedir para retirar uma sessão, gente. Quantos projetos a gente demora para votar? Estou pedindo uma sessão, duas sessões, vai. Terça-feira, quinta-feira a gente vota. O que vai mudar na ordem do dia de votar hoje e votar quinta-feira? Parece que a Câmara Municipal tem que ficar se rendendo às vontades do prefeito, à vontade do líder do prefeito. não é assim, não, gente. Ninguém é contra o projeto. Como o vereador Dini bem lembrou, ninguém é contra a ideia do projeto, não. Ninguém está sendo o contrário. A gente está pensando para evitar alguma problemática futura aqui. Tá, vereadora Yara? Nós temos o projeto seguinte que vem aqui, que é sobre a regularização do... criação do Banco de Terras daquele outro bairro que se chama Santa Luísa, que é na área de Vitória Regia e o Jardim Santa Luísa. Fica ali na entrada do Parque Vitória Regia, que é o debate seguinte. E, engraçado, que nesse... Vai ser retirado de pauta. Nesse aqui não se pensou naquele bairro lá também, que ninguém tem nada individualizado. Então, eu fiz uma emenda a esse projeto agora, acrescentando àquele bairro, que ele tem que ser contemplado também. Famílias de baixíssima renda, uma desor... É, naquele lá, eu estive com o prefeito lá e já tem... É por isso que precisa que a CPFL vai fazer a implantação gratuita dos pós-energias, o relógio... Eu gostaria de ver como fazer. É, individualmente. Já está bem encaminhado. Tem que ter rua, tem que retirar a família, eu estive lá de um prefeito e vai ser feito. Demolir casa. E aí o SAI vai fazer a parte dele, a parte da energia. Por isso que eu acrescentei acrescentando ao Jardim Sinta. Então, e ali é um bairro que precisa, acho que todos os vereadores conhecem, ali o pessoal vive numa pobreza. Quilo não existe, não existe. É lastimável. Uma cidade do Porto de Sorocaba, nós temos família daquele jeito. Então, por isso que o prefeito já conversou com o pessoal da CPFL e o SAI para poder fazer a... Nesse projeto agora eu não acrescentava esse bairro, eu estou acrescentando como emenda. Tá, jóia. Então, o artigo 2º, por exemplo, da lei, do projeto de lei, perdão, que a gente está discutindo aqui, ele fala assim, a minuta do termo de contrato que trata esse artigo passa a fazer parte integrante da presente lei. Então, quem olhar o contrato aí vai ver. Tem um contrato aí que exclui aquele negócio dos 50%. Se fosse para fazer especialmente ou exclusivamente alguma área de interesse social, algum lugar, tinha que estar um artigo aqui também. Então, tem que escrever no artigo. Escreve lá, artigo 3º. Esse projeto, essa lei entra em vigor e passa a valer para a zona X, Y, Z, para os bairros A, B e C. Seria para fazer isso. Colocar anexo em projeto de lei que não está especificado no projeto de lei não serve para nada. É isso que eu quero deixar claro aqui. anexo em projeto de lei que não está especificado nos termos do PL não serve para nada. Você pode colocar desenhos aqui. Você pode colocar rabiscos em anexos que não servem para nada. Então, é esse cuidado. Estou pedindo uma sessão. Uma sessão, presidente, para o líder de governo que a gente retire esse projeto e a gente possa votar com mais tranquilidade. Ninguém é contrário, eu tenho certeza. Presidente, eu reservo meus últimos cinco minutos. Caso o senhor passou para mim, é meu. É assim que funciona. Quando o senhor cede, é assim, é meu. É meu. Então, eu reservo meus cinco minutos. Vossa Excelência, vai reservar o tempo, Vossa Excelência? Reserve e peço a retirada, por entereza, presidente. Vai falar. Então, fica garantido... Guarda meus cinco aí. Temos lá praticamente cinco minutos, Vossa Excelência. A Yara também apresentou uma emenda, o... O vereador João. Vereador João. A Yara apresentou uma emenda, incluindo também, nesse projeto dos redondos, o bairro Santa... Qual que foi? Senhor presidente... O vereador Yara, Vossa Excelência apresentou uma emenda, mas foi no 136. Senhor presidente... Acho que Vossa Excelência apresentou... Senhor presidente... O projeto... O projeto... Vamos lá. E, vereador Yara, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse prestar atenção, até porque... É, gostaria de que Vossa Excelência prestasse atenção, até porque, como você disse, apresentou uma emenda que nomina qual condomínio que é. Então, aqui não pode nominar. Por quê? Porque ele é de maneira genérica, porque é em cima de um levantamento socioeconômico da Prefeitura que sabe quais são os bairros que são áreas de interesse social. Não dá para nominar aqui, até porque você faz uma lei para agora, daqui a um, dois, três meses, surge um novo empreendimento que tem esse mesmo interesse e ele vai ficar de fora. Qual a cobertura que é dada com relação a que condomínio que vai merecer ou não? Está aqui. Vereador, eu vou apresentar no outro projeto que foi, que cria o banco de terras e tudo mais, mas não coloco o nome do bairro. É, não pode nominar, olha, porque está aqui o artigo 1º. Não, é no 136, no seguinte. Ah, tá, desculpa, foi engano meu. Ah, tá bom. Então, só para entender... Fale, vereador. João Donizete, conforme o artigo 1º aqui, ele fala, de forma gratuita, tal, para os condomínios com conjuntos habitacionais de interesse social. Os novos condomínios já são, já é contemplado com a nova legislação que a construtora tem que fazer. Eu sei, ele está à parte. Nós subentendemos que está à parte. Eu, o senhor... Não é que nós subentendemos, é a realidade. Não é interessante, depois da vírgula aqui, habitacionais, pelo menos, a gente colocar aqui, a gente colocar aqui, nesse primeiro artigo, os condomínios, as unidades habitacionais que não foram complementadas pela lei tal, ou as unidades habitacionais antigas. Porque, assim, se nós somente autorizar, o que vai garantir que lá na frente o SAI, de repente, a prefeitura não vai querer fazer de forma própria colocar esses hidrômetros? Não pode, vereador. Está aqui nominado, aqui, vereador. Não, mas eu não entendo isso. Fica o serviço autônomo de água e esgoto autorizado a celebrar convênio com os condomínios, os conjuntos habitacionais de interesse social do município de Sorocaba, objetivando a execução de obras que permitam a instalação de hidrômetros individualizados nas economias respectivas das unidades habitacionais, incluindo toda a infraestrutura... Mas se o SAI entender, vereador, se o SAI entender que um novo empreendimento... Não, mas não é assim que se faz, vereador. Tem uma agência... Mas eu tenho que deixar uma palavrinha para ficar um pouco mais claro no projeto. Tem uma agência reguladora que trata desse assunto. Sim. Tem uma agência reguladora que trata desse assunto. Você não pode incluir qualquer... Por um interesse econômico particular, tio. É só uma palavrinha. Se colocar as unidades antigas, uma palavrinha nesse primeiro artigo, eu acho que já mataria qualquer tipo de dúvida. Bom, eu vou analisar e verifico. Agora, senhor presidente, para que eu não... Eu posso até fazer emenda. Eu estou propondo para o diretor de governo fazer. Eu verifico e volto a falar contigo sobre isso, vereador. Bom, presidente de exercício, vereador Fausto Pérez, por uma questão de preciosismo, nós conversamos com a nossa consultoria jurídica. Uma lei tratando do mesmo assunto, fazendo uma segunda lei, sendo aprovada, automaticamente a lei anterior, ela está anulada. Porém, por uma questão de preciosismo, nós estamos apresentando uma emenda e coloca o seguinte. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando expressamente revogada a Lei 9.242, de 20 de setembro de 2010. Esta lei 9.242 é nos mesmos termos, porém, fala o seguinte. O custo de implantação da individualização se dará 50% município, autarquia, sai, 50% condomínio. Passamos por essa experiência. Não conseguimos nenhuma parceria com esses condomínios, com esses núcleos habitacionais, porque são núcleos habitacionais extremamente carentes. Eles não têm capacidade financeira de fazer isso. Então, é uma função social com autorização da agência reguladora que se apresente um projeto de lei onde o conteúdo 100% do custo da implantação da individualização dentro de um critério de agendamento possível, porque está se dando uma autorização autorização para que isso seja feito com o contrato que está anexo. Então, a colocação é o seguinte. Que o Executivo, através do SAI, faça 100%, porque senão nós vamos continuar gastando, consumindo muita água, com baixo nível de recolhimento de receita, porque o pessoal não paga, não paga o que é coletivo. Esse que é o grande problema. E é a única alternativa. e o SAI vai fazer dentro das suas possibilidades. Pois não, Nobre, vereador. Pois não, vereador. Eu estou aqui com uma sugestão de uma emenda. Gostaria que fosse apreciada por vossa excelência. Pois não. Eu acho que já resolve bastante esse problema. Veja aí, vereador. da nova redação, a emenda do PL 115-2021. Da nova redação, a Ementa. A Ementa. A Ementa. Autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, SAI, a celebrar contratos com os condomínios dos conjuntos habitacionais de interesse social do município, objetivando a individualização dos idômetros de forma integralmente gratuita. É a Ementa só. Mudou a Ementa. Eu acho que vou analisar em princípio e não tem problema nenhum com essa Ementa. Não, mas eu acredito que isso acerta o projeto. Não, não, não é. Agora, para uma questão de preciosismo, em função das colocações feitas pelo vereador Pérez... Mas eu fiz em cima das colocações dele. Eu estou acrescentando que a lei anterior ela fica prejudicada, fica expressamente revogada. Eu só vou analisar, em princípio, eu não vejo nenhum problema com relação à questão da Ementa, vereador. Mas o senhor viu que essas discussões que o Dilan levantou, com essa modificação na Ementa, está sanado. Mas fica para o seu análise. É ótimo, viu? Mas nós estamos aqui, viu? Nós somos um colegiado, ninguém é dono da verdade. Estamos construindo isso juntos. As críticas feitas pelo vereador Pérez são extremamente positivas. Tanto é que eu estou apresentando emenda. Vereador, na minha opinião, eu já fiz o... Já dei um toque para o pessoal do SAI. Deveria já ter vindo no texto do projeto de lei, nominando e revogando expressamente a lei. Será que tira pedaço de alguém fazer isso? Viu? Mas já que não faz, fazemos nós. mas ainda bem que nós estamos em vinte aqui para discutirmos coletivamente. Vereador Vitão vai falar também? O senhor cede o seu tempo para continuar a discussão? Então, está no tempo do vereador Vitão. Então, o vereador João Donizete, líder, ele continua com a palavra e chama o senhor para a parte. Eu queria também comentar aqui, Silvano Júnior, os colegas, o que não pode, João Donizete, é o pessoal do condomínio ficar na situação que está. Não dá para adiar mais. O pessoal do parque, dos eucaliptos, do residencial Ipatinga, dos condomínios pobres mesmo, onde a pessoa morava na beira do brejo, do esgoto. O que acontece? Alguns até foram, Fausto, foram verdadeiros. A gente não quer fazer gato aqui na água, na energia, a gente quer que regularize. Então, tem que regularizar esse pessoal, tem que ser aprovado hoje, João. Ouvi a emenda dos colegas, a sugestão do... Eu entendo, olha, ouvi o Berics, concordei com ele. Essa questão de ver o custo financeiro com relação a isso, não dá para ter, não dá para apresentar isso já, até porque você não tem uma ideia de valor, são 30 núcleos. E faltam muitas informações, João. Esse pessoal, depois de regularizado, Fausto, tem um programa aqui em Sorocaba que às vezes a gente falta divulgar mais. Sim, são 3 mil. É a caixa da água gratuita, Fernanda, para quem ganha somente o salário mínimo. Vereador, fora... A pessoa vai lá, vai estar lá para essas pessoas. Fora a tarifa social. Fora a tarifa social. Que eles vão ter direito. Que eles vão ter direito. Essa caixa da água, vereador Simoa, para você anunciar lá na sua região, o Fausto já tem anunciado, o Silvano, a pessoa que ganha um salário mínimo e às vezes você trabalhou o dia todo, você tem 3 crianças, chega na casa, acabou a água e não tem dinheiro para comprar uma caixa da água. O SAI, eu vou postar nas minhas páginas, nas minhas redes sociais, o Berics também posta, olha para você ver o trabalho do SAI. Então vai individualizar todos. Muito bom. Eu quero mandar um abraço lá no Parque dos Eucaliptos para o Léo, para a Paola, para todos lá. Mande um abraço também para eles. Para todos, João. Vamos resolver isso hoje, se Deus quiser. Só lá, João, só nesse condomínio de Eucaliptos é 500 famílias, Fausto. É mais 600. É mais 600 famílias fora do Ipatinga, que é vizinho. São 30 núcleos na cidade de Sorocaba, verdadeira. Por isso que não dá para mudar. Olha aí, e o João... Primo, o que não pode, Silvano, eu estou na parte minha que eu cedi para o nosso líder, tem que ser votado hoje e resolvido hoje. Então esse povo tem que ser individualizado os hidrômetros e também a gente incentivar aqueles que não têm, Simó, que ralou o dia inteiro, que pegou o busão lotado, Fausto, que chegou na casa cansado. Então o SAI tem feito um belo trabalho. Além do programa social, da tarifa social, o trabalhador de Sorocaba tem direito à caixa da água gratuita. Aquele casal que ganha só um salário mínimo. esse é o típico projeto de lei que é bom para todo mundo. É bom para o cidadão que vai ter individualizado, que vai controlar melhor o seu consumo de água, que vai consumir menor e já vai gastar menos porque entra na tarifa social, super importante. É bom para o executivo porque vai passar a receber, não vai ter nada de imprensa coletiva. Vai dar dignidade para o cidadão falar que o meu registro é individualizado, e o consumo água de maneira consciente. É bom para todo mundo. João, você foi muito brilhante, já quero que o Dene comente também. Eu estive no Parque dos Eucaliptos e o Zenorte foi comigo ano passado. Eles individualizando, vai à prefeitura, o SAI vai ter que tomar conta. E tinha um vazamento de esgoto lá onde as crianças estavam brincando perto e a doutora Jaqueline ano passado prometeu e não foi, foi só na época da eleição daí expulsaram ela. O que ela falou? O que tinha? As crianças brincando lá, aí a gente ligava no SAI, naquela ocasião o secretário Mauri foi até mal educado, a gente ligava, não, Vitão, aí eu não posso fazer nada, que é do condomínio, o condomínio é o que tem que fazer. Agora um condomínio onde as pessoas foram morar lá, porque a pessoa não tinha nem o que comer, morava em área de risco, morava na beira de córrego, pelo menos nem mandar ver lá. Daí depois foi lá tentando prometer que ia individualizar todo mundo, aí não teve sucesso. Então essa votação tem que ser hoje para o Eucalipto, para o Ipatinga e para todos residencial da pessoa pobre de Sorocaba, Silvano. Obrigado, vereador, obrigado por ter cedido o tempo. Nós apresentamos duas emendas, é claro, vereador, pois não. Ô, João, eu estava observando aqui, o Fernando Dene fez uma emenda, mas já está contemplado já no projeto isso aí, não precisa dessa emenda, não vai ter custo nenhum para as famílias. Não, ele só mudou a emenda. Ele só mudou, ele deu uma conformidade melhor na redação da emenda, só isso. Só isso? Não, é só isso. Que todo mundo acrescentou, acrescentou o projeto. como o meu. Tem pessoas que gastam bastante, tem pessoas que não gastam quase nada e outras, tem pessoas que ainda não acham E daí ninguém paga, vereador. É um conjunto que vai pagar. Ô, Tonão Júnior, ninguém paga daí. Daí ninguém paga, exatamente, ninguém paga. E todo mundo consome que nem fosse um rio. Ela não vai ficar, João Andonizete, uma hora no chuveiro porque sabe que é o vizinho que está pagando. Exatamente. Desculpa aquele tema. A pessoa quer pagar porque ela consumiu. Essa era a minha dúvida, João. É. Essa era a minha dúvida, tá bom? Não. Obrigado, obrigado. A emenda do vereador Dini Enriquece, a emenda minha, que eu considero a emenda minha e do Pérex, Enriquece, agradeço o Pérex. Eu observei isso, Pérex. Eu falei, os caras deveriam ter mandado já no texto. É melhor, pô. A lei fica, né? Mas não aconteceu. Ainda bem que o jurídico não se falou. Não, uma lei cancela automaticamente é a outra. Agora, se pudesse estar nominado como um artigo, melhor ainda. Então, vamos encaminhar as duas emendas. Vamos aprovar o projeto hoje. Glória a Deus. E vamos em frente que atrás vem gente. É preciso do parecer. Dero parecer já? Dero parecer. A minha emenda? Nem sei onde que está. Está aqui comigo. Apresenta aqui para a emenda do vereador. Eu acho que no quesito que o vereador está contemplando na lei sobre o impacto. Não tinha como sair e fazer o impacto ainda, porque senão não... Tem? Não, tem. Não dá para prever isso agora. Agora, não tem impacto. Tem a receita para o município e muito, porque nós estamos perdendo para as que 5 e 6 milhões de reais por ano. gente, é 37% entre o consumo de água sem registro e a perda de receita. É muito... Um volume grande de recursos. Não, não, é conjunto, conjunto, vereador, é conjunto. Nesses 37% está incluso essa perda com água e com receita, que representa para a CEMIC que 3 mil famílias, vereador. Então, com certeza será muito mais receita do que... Mas eu agradeço, Pérex, entendo perfeitamente, Pérex, está certinho. Ainda bem, nós construímos isso junto. Foi bom, foi bom. Por bom ter falado, a gente já apresenta a emenda, deixa claro para que não pare dúvida nenhuma. Mas já está com parecer tudo? não está com parecer tudo. Sério? Passa gelzinho, hein? Senhores vereadores, vereadoras, só para conhecimento de todos, o presidente, Cláudio, pediu para assumir a presidência aqui, nesse momento ele está na presidência da Câmara recebendo o cônsul de Israel aqui, o novo previário está recebendo ele e foi recepcioná-lo lá no seu gabinete na presidencial. Ah, não, eu vou lá lá embaixo, por favor. Estamos aguardando só assinaturas das duas emendas do vereador João Donizete, líder do governo, vereador França. Não, presidente, a gente poderia, acho que tem mais dois projetos ainda, discutir, a gente poderia passar para os próximos se os vereadores retornarem, porque eu não sei onde estão, e aí, na hora que vocês aparecerem, a gente votaria nele, para a gente ganhar tempo, se for possível, é claro. Se não, suspende a sessão e a gente vota depois, porque não tem vereador na casa. Estou sugerindo, João, que a gente passe para os outros projetos e depois vota nele quando tiver os pareceres. a gente vai se apresentar. O senhor pode, por favor, disse isso. Por favor, né, senhor? Nós estamos agora emenda de novo. Tem que aparecer as emendas. Pode, 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 pode. Pode. Então, pode. 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 O vereador França, nós vamos pedir uma interrupção na sessão por 20 minutos para preparar os dois pareceres das duas emendas que foram provocadas pelo líder do governo. Então, nós teremos 20 minutos de paralisação, depois nós retornaremos com a pauta normal. Então, interrompemos a nossa sessão por 20 minutos.